Música Música Eu me lembro bem A primeira vez em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando ali E você sorrindo Sem imaginar Eu te percebi São momentos Inesquecíveis O mundo Para e nasce um Grande amor Eu e você Eu vou até o Pia, pra dizer a vocês que eu amo muito a vida de vocês Só que vocês podem ficar despreocupados Porque eu não estou aqui pra tirar ela de vocês Mas eu estou aqui nesta noite Pra pedir a vocês que vocês me concedem a honra De me dar a mão dela em noivada Vocês me concedem? Sim Desde que você cuide o nosso Jair atrás Sempre tendo a nossa Deus Com você não há limite Hoje estou aqui Olá Bruna Eu sei que parece loucura Mas eu escolhi este momento Especial Pra te fazer uma simples pergunta Mas eu não vou fazer por aqui Eu vou aí pessoalmente Boa noite Boa noite Bom Eu sou uma pessoa tão especial assim como você Eu não poderia fazer algo tão simples Você será o único especial E você Você tomou conta do meu coração E é com você que eu quero passar a minha vida Você se aceita Você se aceita casar comigo Eu sou uma pessoa tão especial 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 Eu te amo, Bruna. E é com você que eu quero passar o resto da minha vida. Você, meu amor. Bonito demais, né? Levanta suas mãos pra cá. Nós vamos orar por eles. Vamos abençoar vocês. Isso é muito lindo. É muito bonito. Ver jovens como vocês. Viver nesse momento de construir família. Colocar nessa... Fazendo dessa paixão um compromisso. Que Deus honre o casamento de vocês quando ele chegar. Que Deus honre a vida de vocês. Que Deus dê graça a vocês. Pra que nunca falte amor, compreensão. E nós vamos orar por vocês, tá? Vamos orar por eles? Papai do céu, eu te louvo pela vida do Luan. Da sua agora noiva. Eu oro pra quem, em nome de Jesus, a abundante graça do Senhor esteja sobre eles. Que o Senhor possa cuidar de todos os detalhes daqui em diante. Cada coisa... Cada assunto, cada decisão, cada sonho. Que as mãos do Senhor possam estar sobre eles. Que eles vivam um tempo novo. Um tempo da sua graça. Que o Senhor possa conduzi-los em santidade. Que o Senhor possa guardá-los. Que o Senhor possa conservá-los debaixo da verdade. Que eles possam construir um relacionamento firmado no Senhor. Que é a nossa rocha. Obrigado porque o Senhor cuidou desse namoro até aqui. E vai continuar cuidando. Pra sempre. Em nome de Jesus. Quero cantar só um pedacinho do hino pra vocês. Pra vocês nunca esqueceram disso aqui, ó. Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Vamos aplaudir o Senhor com toda a força nesse lugar Vamos aplaudir o Senhor com toda a força nesse lugar Oh, 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 oh Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL